E voltamos com mais Warhammer 4K Battle Sector. Vamos continuar aqui a missão de onde a gente parou, né? Local do desafio. O que será que nos aguarda nesse local, hein? Simbora. 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 Rapaz, então é aqui que eles treinam os Blood Angels. Vamos embora. O que as operações vêm aqui, Brother Quindar? Sim, Lieutenant. Eu não posso contar por sua presença. Talvez há um elemento temporal que eu não conto. Você quer dizer que você está vendo no passado? Não, Tecmarine. Não precisa para essa particular preocupação. Precisa se. Os Tiramidos sabem agora que vocês estão aqui. Exempirem 5! Defensão de formação! Maluco! Começou o ataque. Ah, vamos lá. Derrote a emboscada Exocrine. Tá, mas é uma emboscada de qual lado? Ah, eles estão aqui, ó. Nossa, já começa atacando. Eu posso ouvir eles se torcendo por lá. Eu pensei que já fosse começar apanhando, já. Eu ouvi algo. Cadê o bichão, mano? Cacete! Tiranofex. Lembrando que Tiranofex é Plasma e Dreadnought. Eu não posso usar o Dreadnought para outra coisa que não matar o Tiranofex. Olha aquilo! Maluco! Matou o carinha aqui! Quer dizer, está vivo ainda o modelo dele? Eles não vão matar a morte. Certo, enough! Nossa! Matou um aqui, cara! Caramba! Ok! Isso aqui vai ser difícil, cara. Isso aqui não vai ser fácil. Vamos lá. Precisão, perfuração de armadura. Tem que bufar alguém. Vamos bufar... Bufar esse pessoal aqui. Tô com medo de morrer para aquele exocrine ali. Pra trás não tem nada. Vamos lá, bufa. Isso aqui que é dano, hein, galera. Ah, o nosso rifle é o novo, é o de ferrolho, né? Vamos ver o dano. Oh, a diferença é boa, hein? A diferença de dano é alta, hein? Caralho! Vamos lá. Dreadnought vem aqui. Dá pra eu bufar... Um aliado aqui? Eu poderia bufar o comandante aqui, né? Pronto, protege ele. A gente vai pra cima do Tiranofex. Nossa, tem... Ali, cara, ali na frente o exocrine. Bloqueei o ataque, otário. Vai tomar porrada. Quase metade da vida, hein? Beleza, pode revidar o dano aí, seu pusão. Ah, eu não posso atacar de novo. Já ataquei. Plasma Fire, suporte pronto. Vamos em cá pra frente. Vamos atirar aqui nesse inimigo aqui pra acabar com ele. Com plasma. Um dos nossos melhores danos é esse cara aqui, né? Não tem outra... Não tem outro tão forte, não. Vou vir direto pra cá. E vamos dar porrada no bicho ali. Os Termagunds não vão atirar na gente, né? Não. Vamos lá, porradaria. Tá quase morrendo. Eu acho que aqui tá bom, né? Ele morre depois. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui na frente. Ufa, geral. Bate nos Termagunds. Bate nos Termagunds. Eu queria ter batido mais esse bicho aqui. Ahn... Não. Vamos lá Pensei em dar uns tirinhos no Termagunt Mas não valeria a pena Acho que o segredo aqui é avançar Se a gente ficar aqui atrás No meio aqui, a gente vai se ferrar Vamos só vir pra cá com os Landspeeders Que podem fazer um estrago melhor aqui Vamos acabar com Os Hormagunts que são chatos Pronto, morreu Acho que a queimar roupa morre, né Pronto, perfeito Aqui no meio não é muito bom ficar, hein Vamos vir pra cá mesmo assim Vamos pular aqui Vamos pular aqui Será que a gente consegue matar esse Tiranofets? Cara, aquele Exocrine tá ali na frente Vamos bufar Vamos lá Morreu Morreu Filho da mãe, cara Cara Foi um ataque coordenado aqui Que deu certo Pronto Vou ficar parado aqui Vou ficar parado aqui mesmo Vamos vir pra cá pra perto do robô Pra gente consertar O Tecnomarine sempre luta junto do cara ali Agora desse lado aqui Vamos lá Granada Pronto Pronto Matamos todos os Termagunts Vamos vim cá pra perto Perto dos Hormagunts Ah, tem um Exocrine aqui, né Eu acho que ele me acerta, né Tava com defesa aqui Ah, dá pra me matar aqui no meio Pronto Eu tinha me esquecido dessa habilidade Vamos lá Ótimo Beleza Aqui você não vai passar, né Amigo Quem ficou faltando lutar? Ah, tem esse cara aqui agora, né Se eu vier pra cá Eu não consigo matar nada Nada, 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 nada Então eu acho melhor a gente andar, não? Não é melhor a gente andar? Porque se eu não vou poder fazer o que eu quero Vamos vir pra cá Esse cara vai atirar em mim Provavelmente Nossa senhora Não fez absolutamente nada Eu errei tudo praticamente Bom, aqui tem dois Vamos vir pra cá Ficar no meio aqui Pra ver se a gente não se fode Esses de plasma aqui Podem atacar Será que é ali na frente? Matar aquele exocrine ali Cara, tem uns guerreiros ali Agora que eu tô vendo Vamos lá Filho da mãe Ele bloqueou uns disparos Pera aí Caramba Ele tem muita armadura Meu amigo Ah, ele toma mais dano corpo a corpo, é? Aparentemente ali na descrição da passiva dele Vamos vir cá pra frente Vamos pra cá Ficar aqui na frente, né? Não tem mais o que fazer Vamos ficar aqui, vai Vamos ver o que vai rolar Ah lá, os guerreiros Eles vão atirar na gente, né? Ah, não Não Caralho Caralho Mataram o modelo ali Se buffaram ainda Oh, de novo Irmão Olha o dano desses guerreiros Eles atacam duas vezes Se eles matarem alguém Morreu Boa Chocão na cara Eita Tiro Não, cara Não mata Meu soldadinho Não Tá lá Correndo a gente Errou Ah, errou Tiro, cuzão Beleza Esse aqui não erra Cara, esses bichos são fortes pra caramba Vou ter que me esconder Atrás de cada parede Aqui Ótimo Ótimos prime É Aquele negócio Deixa eu pensar aqui Cadê o carrinho? Where's my car? Where's my car? With speed Tem que focar um lado por vez Não dá pra focar os dois Pra cá, pra trás agora Esses caras vão atirar em mim Então é melhor ficar aqui Got it Morreu um aqui, né? O dano reduziu um pouquinho Mas não tem problema não Target acquired O sangue espera. E vou curar esses caras aqui. Beleza, é uma pena não poder reviver os outros, né? Cacete, mano. Esses frios ficam dando tosse na gente, cara. Eu odeio o tempo frio, galera. Sempre que vem um frio, vem uma tosse fodida em mim. Bateu. Nossa, ele dá um dano bom, cara. Meu amigo, ele bloqueou todas as rajadas de metralhadora. Todas as rajadas de AK-47 que eu dei nele. Meu irmão! Acerta um! Vamos lá, porrada. Morreu um, desgraçado. Essa é minha vingança. Pronto, acabou. This is my vengeance. Pra cá, pra trás, eu tô com medo de dar merda. Vamos vir com todo mundo pra frente, né? Não, não vale nem a pena fazer o que eu quero aqui. Vamos lá. Beleza, ele vai provavelmente atirar nesses landspeeders aqui, né? Eu acho. Então é bom ficar preparado já. Pular nele é muito... Errado. Ele vai matar a gente. Eu poderia vir pra cá com a mochila. Eu poderia vir pra cima desse aqui. Será que não seria uma boa ideia? Vamos vir aqui. Já arranca um naco... Ah, mano. Ah, porra. Vamos embora. Porrada, nas costas. Embora eu saiba que eu vou apanhar, vale a pena bater. Caramba, tem uns bichos ali, cara. Ali naquele canto ali. Quer um scout? Será que eu deveria... Atirar aqui? Acho que eu vou vir pra cá, pra trás dessa pilastra aqui. Eu tô com medo de ficar do outro lado e morrer. É meio que uma... Olha, aqui vale a pena dar uns tiros, né? Tá protegido, mas vale a pena. Bloqueado, de raspão, mas valeu a pena. O que que ficou faltando aqui? Esse fortão aqui? Esse fortão aqui eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Vem pra cá. Tomara que tu não morra, cara. Tomara que tu não morra, doido. Nossa, perdeu 49... É... A chance de morrer não é muito... Não é muito pequena, não. É grande. Acho que acabou, né? Peraí, tem mais plasmas aqui pra atirar ainda. Eu vou vir pra cá. Pra cá. Pra cá. Nada de ficar longe... Dos inimigos. Pra onde é que será que esse cara vai? Pra cá ou pra cá? Vamos fazer um Overwatch aqui. Os Hellblasters acertam. Vamos lá. Opa! Matou um. Ótimo, Hellblasters. Vamos curar aqui. Vamos lá. Reforços? Recebemos reforço? De onde? O diálogo falou que a gente recebeu reforço. De onde? Só tá vindo o Tiranid pra cima da gente. Tá vindo o Tiranid pra cima da minha visão. Ah! Tem gente nova aqui. Nossa, meus reforços vão ser mortos, assim? Tadinho dos reforços. Caramba, o bicho matou mais um. Errou, otário. Tá perto demais aqui. Não tá conseguindo atirar no lugar certo, né? Tá, vamos lá. Vamos vir aqui bater nos voadores aqui. Passa a lâmina. Tiros. Boa, já morre três aqui. Mata aqui. Porra, não matou nenhum, cara. Porra, não matou nenhum, velho. Vamos lá, vamos bater. Caramba, quase. Matou um meu ainda. Filho da mãe. Pronto, eliminamos o Exocrine. Filho da puta. Vou é correr daqui. Vem pra cá. Vamos lá. Boa. Pensei que eles fossem errar os tiros, cara. Tome. Tome. Caralho. Vamos pegar esse outro cara aqui. Meter tiro nessas gárgulas aqui. Vamos lá. 73%. Toma. A gente vai apanhar. Vamos se mover pra cá pra fazer corpo, né? Pra meio que emboscar e fazer ali a presença. Cadê os demais? Granada. Pode fazer diferença aqui. Vamos lá. Boa. Sobrou um só. Ótimo. Sanguíneos assiste eles por nós. Aqui. Rapaz. Onde é que estão os outros que vieram aqui de reforço? Ah, estão aqui. Vamos lá. Death from above. Rifle de ataque. Ah, por que eu me movimentaria aqui? Caramba. Quanta munição, meu amigo. Eu tenho menos precisão à distância agora aqui, né? Vamos vir aqui. Vou ter que atirar. Caramba. É forte demais isso aqui, cara. Se eu utilizasse a mochila, eu ia perder precisão, né? Ainda bem que eu não usei. Beleza, o que que ficou faltando? A galera do fundão aqui, né? Essa galera do fundão aqui, eu preciso curar alguns. Cadê o meu healer? Se não, esse cara aqui morre. Tá, eu acho que eu vou vir pra cá agora. Tinha um exocrine nessa direção aqui. Confirma. Ele tava bem pra cá. Agora, pra onde ele vai, eu não sei. Pra onde ele foi, eu não tenho ideia. Confirma. O que que ficou faltando aqui? O nosso médico. O que eu acho que eu vou mandar pra cá. Pra cá, acho que é um lugar bom pra ele vir. Depois eu vou usar a mochila jato pra pular ali. Acho que tá... Acho que não tem o que fazer, né? Vamos só passar o... Vamos gastar ponto pra andar, na real, né? Ah, olha ele ali. Desgraçado. Vamos matar você. Você vai morrer, doido. Meu, mais um tiranofex, cara. Perto do exo... Perto do bicho. Eu vou pra cima do exocrine, porque ele dá hit-kill, né? Então ele não vai conseguir acertar um personagem... Se ele tiver com algum melee na cola dele, batendo nele. Meu amigo! Que emboscada covarde. É uma emboscada, né? Emboscadas não são covardes, né? É só uma melhor estratégia. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você acha que eu tô errado, você tá errado. Eu vou fazer o bicho! Talvez você deva rever seus conceitos, meu irmão. Acabou, né? Putz, tem mais ainda lá. Os morceguinhos. Errou o tiro, otário. Caramba, mano. Então eu vim aqui. Bater nos guerreiros ou atirar nos guerreiros? Vamos bater. A gente é bem mais forte que os guerreiros, cara. Ele só pode ser uma vitória. Ele bateu na gente. Olha que cuzão. Vamos ver aqui um negócio. Vou atirar aqui. Pronto, mata ele. Melhor do que largar... Um potencial inimigo vivo ali. Nossa, quanta falta de dano, cara. A gente tá... Eu queria acertar... Aqui. Aqui a gente acerta. Vamos lá. Matar esses termagants aqui. Boa. Morreu tudo. Vai chegar um momento em que eu provavelmente não vou trazer mais... Esses... Esses... Esses caras da serra. Talvez eu traga outra unidade mais forte. Talvez eu traga outra unidade. Pronto. Mata a metade aqui. Finaliza aqui. Pronto. E vem direto pra cá. Que é onde vão estar os inimigos. Para o Imperium! Não vou conseguir chegar no Tiranofex. Quer dizer, no Exocrine. Talvez eu chegue no Tiranofex. É arriscado ficar aqui perto desses aqui. Rapaz, vamos... Mas vamos ter que lutar de qualquer jeito aqui, né? Bati. Vamos ver o seguinte. Bati. Vamos ver o seguinte. Eu tenho que resistir. O Tecmarine, pronto. O Tecmarine vai ficar vivo mais tempo. Vou bufar a armadura do Grandão. E vou dar um porradão aqui. Perfeito. Esse grandão aqui, eu já não sei se vai dar dano na gente, se vai ser um estrago. Mas a gente tá vivo. Vem cá pra trás, pra não tomar dano de ninguém. Estamos protegidos. Estratégia, galera. Estratégia. Do francês, vai dar merda. Claro. Esse aqui, acho que eu vou recuar. Não quero que ele morra, não. Eu ia curar ele e tudo mais, mas é melhor recuar. Nós somos as brancas de Skyefall. Nós somos os sonhos do Sanguíneos. Aqui já foi, né? Dá pra simplesmente correr pra cá. Não, não. Esses caras aqui são bons Maluco, eu não precisei jogar, cara Olha que engraçado, eu vim pra cá pra perto pra flanquear Mas os caras são tão bons que Inimigo aqui Tá bom, Termagant Vim pra cá pra flanquear aqui Vou vim pra cá pra poder flanquear os caras aqui Acho que esse daqui ataca Será? Não, mas não acerta Vamos mirar ali pra frente Acho que acabou, né Vamos vim pra essa direção aqui e encerrar o turno Vamos ver a merda que vai dar agora Ó, reação Eu bloqueei Bloqueei Pelo menos eu não tomei todo o dano Beleza, suprimi o ataque do cara Ótimo Ah, mano, o guerreiro vai matar Não sei como ele não me matou Ah, mano Ai, cara Quase que eu morri, cara Acho que eu vou morrer O Tecno coisa vai morrer aqui Ah, o bichinho vai matar o nosso... Ah, não Vai não Vai atacar quem, doido? Atacou os caras aqui Ó, o maluco se buffou aqui, o grandão Eu acho que ele apanha mais Caralho, matou o cara Snipou Tudo bem Eu aceito ser snipado por estar fora de cobertura É, a gente tem que evoluir Os Blood Angels não aguentam mais lutar assim Vamos lá Vamos atirar aqui Não tem porque não gastar Uma munição zona aqui Mesmo eu sabendo que eu vou acertar pouquíssimo Eu tenho que gastar uns tiros aqui Me lia o ponto fraco das gárgulas, né? Elas vão se foder agora Vamos lá Vamos bater no Exocrine Que ele tá buffado aqui Ele tá apanhando mais do melee É exatamente O buff... Caralho, quase matou o médico aqui, cara Este buff que o bicho tem aqui Ele faz ele conseguir Dar mais dano com o tiro Mas ele toma muito dano melee Ele toma tipo muito dano Vamos lá Será que eu vou morrer? Nossa senhora Ele tá dando 79 de dano É muito dano Deixa eu curar esse cara aqui É, mas... Não tem como... Não tem como atacar ele agora Filho do maré, cara Eu vou dar um apoio Para o céu, irmãos Morreu? Maluco! Tá vivo ainda Um tiquinho de vida Talvez eu deva me posicionar melhor aqui E... Vamos lá Eu vou atirar nesse aqui Porque eu... Esse aqui mata os dois aqui Não mata? Mata Ótimo Eu quero poder sair daqui andando Será que eu consigo? Eu vou apanhar? Acho que eu consigo matar e sair andando Se o exocrine... Se o tiranofex me atacar Eu tô fudido Ah! Não atacou não Tô vivo Cusão Sai correndo Toma Bate Tem alguma especificação? Será que se eu morrer com algum herói... Dá merda? Acho que não dá merda não, né? Acho que não dá nada na missão se eu morrer com algum herói Morre tudo Ah, eu preciso acertar os tiros, né? Será que eu vou errar? Vamos atirar mesmo assim Morreu Ah, agora é só matar os tiranos e os restantes Agora é só matar o pessoal que sobrou aqui Vamos ver o que ficou faltando agora Vamos posicionar direitinho aqui Vamos ver Sem hesitação Sempre em frente Sempre pronto Sempre vigilante Com força Onde estão eles? Matou Caralho Não matou Faltou pouquinho, né? Nós lutamos e moramos O Impedium Inceptors esperando Para lançá-lo Toma míssel Pronto, acabou Não há mais nada A se fazer agora Agora é só esperar E rezar para ninguém morrer aqui Aqueles guerreiros e O Tiranofex Vão fazer um estrago Mataram o cara, mano Covardia Aumentou o dano Vai atacar de novo Filha da puta Matou o cara Perdi todas as minhas Unidades de mochila jato Só sobrou o herói Atacou, né bicho? Vai tomar porrada Voltou fedendo, né? Só tem eles dois só para a gente matar, galera Nas costas da crítica não dá mais para ir para as costas, vamos só bater normal Caramba, mano Olha o tanto de vida que o cara ficou O Nakim de vida só vai morrer Aqui eu vou atirar com plasma Vai morrer Aqui com a pistola, acabou Caramba, cara Conseguimos? O O Se descansemos da presença da Xenos, eles não irão voltar. O link do synaptic permanece. Vê-se esse momento. Muito poucos conseguem lutar dentro do lugar de desafio, como um larga de Astartes. Carleon, Matano, reporte. Nós acabamos de acertar o lugar de desafio. Os reenforços foram muito apreciados. Brasileiro Quindar está nos levando a outra synaptic clúster de aqui. Beleza, galera. Vambora. Cara... Aumentou a capacidade. Aumentaram os pontos. Vamos vir aqui. Eu não vou mais estar levando os caras da Mochila Jato, né? Esses aqui eu vou estar levando. Eu gostei. Eu não vou estar levando os caras... Os Diplasma eu vou estar levando porque eles são muito bons. Esses aqui talvez... Sabe quem eu vou estar levando? Eu vou estar levando esse daqui. Nós somos a luz e a glória do Sanguinius! Esse aqui parece um anjo, né? Tira esse fortão aqui. Os Landspeeders são bons. Talvez eu coloque mais um desse daqui. Não, muito caro. Muito caro ter um desse aqui, mano. Peraí, deixa eu pensar. Sai. Acho que um... Um Dreadnought desse aqui... Seria bom. Dois Dreadnought, né? Deixa eu tirar um... Um desse daqui. Pronto. Não precisa desses fortões aqui. Se eu tenho Dreadnoughts comigo... Vamos vir aqui no QG de aprimoramento. Ahn... Pistola Infernal? É... Não, né? Ahn... Guarda Sanguini agora tem Machado. Foco Intenso. Ponto de vida por modelo de... Daqueles carinhas do... Do Rifle é bom. Mas eu vou bufar outras coisas aqui. Deixa eu ver. Apenas na Morte... Mais 20 de... Mais 20 de ponto de vida por modelo. Unidade Dreadnought. Uai. Mas só tem um modelo? Ahn... Movimento e evasão? Velocidade? Pro Dreadnought ele anda mais? Estranho. Vamos pegar outra coisa aqui. Ahn... Ahn... Pera aí. Eu ia pegar martelo, não ia? Redefinir. Eu ia pegar o martelo pro cara aqui. Não ia? Ahn... É só pros exterminadores de ataque isso aqui. É... Não é pra ele, não. Talvez fosse bom pegar pra ele. Hellblaster tem incineradores aqui. E... Agressores, Blood Angels... Irmãos... Ah, isso aqui é pra ele. Infantaria primários? Acho que eu não vou pegar, não. Vamos pegar... Arma pros caras... Da Guarda Sanguínea. Que são os que eu recrutei. Aí sobrou 3 pontos, não sobrou? Ahn... Isso aqui é habilidade de comando, de bombardear. Mas eu vou pegar uma pro Tecno... Tecno maluco aqui. Movimento. Isso aqui eu ativo em um Speedster terrestre. Talvez não seja uma boa... Olha... Hum... Vamos pegar. Essas habilidades de telemetria, de detecção, elas são úteis. Então é bom tê-las. Ahn... Apenas na morte... Evasão... Precisão corpo a corpo... Dano corpo a corpo... Vamos pegar isso aqui. Não dá, é 2 pontos. Ih, jogo troll da porra. Bom, vamos guardar então. É isso, galera. No próximo vídeo a gente vai estar muito mais forte com as novas unidades que a gente pegou. E a gente vai estar rasgando o rabinho dos nossos inimigos, beleza? Fui!